No vídeo de hoje, bora relembrar alguns personagens com algum tipo de deficiência visual nos doramas? Por algum motivo aqui, os nossos personagens estavam com uma visão comprometida, seja por conta de um acidente, ou porque o personagem nasceu com essa deficiência, ou por conta de algum estresse emocional. De qualquer forma, eles foram representados nos doramas com algum tipo de deficiência visual. Com certeza vocês ainda devem se lembrar de Olhos Angelicais, porque eu já citei esse drama aqui em um vídeo, que eu vou deixar até aqui no card, que é aquele vídeo dos doramas que eu não assisti de novo a vez. Até porque, gente, olha só, quando você for assistir esse dorama, assiste o primeiro e o segundo episódio, depois você larga de mão. Você larga, gente, porque depois do capítulo 2, o dorama vai ladeira abaixo. Eu simplesmente fiquei apaixonada pela história do casal de protagonistas, mas depois que houve a mudança de personagens, até porque tem aquela passagem de tempo, aí eles mudam os atores, gente, foi tão broxante que eu assisti até o último episódio na força do ódio, gente. Porque eu achava que teriam alguma esperança que melhoraria, mas só piorou, gente. Acho que é porque eu não peguei rança da protagonista também, né? Mas enfim, a nossa protagonista, no começo do dorama, ela tinha uma deficiência visual, que foi causada devido a um acidente que ela sofreu. Infelizmente, no dia que ocorreu esse acidente, ela perdeu a mãe dela e, consequentemente, ficou sem a visão. Às vezes, a gente até tenta entender a personagem, sabe? Mas não dá, gente. Eu peguei um ranço tão grande dela que eu tava assistindo o dorama na força do ódio. Mas enfim, gente, com a doação de córneas que ela recebeu, quem for assistir o drama vai entender o que acontece, toda a cena emocionante que acontece antes de fazer a cirurgia e tudo mais, quando o menino vai embora por questões familiares, trouxe um ano depois ele volta. Vocês vão entender, tá, gente? Tipo assim, eu acho que vocês vão tentar entender que nem eu, mas mesmo assim vocês vão passar raiva com essa protagonista. Por isso que eu falo, assiste o primeiro e o segundo episódio e depois larga de mão. E o próximo aqui é Ventos de Inverno, que também é conhecido em alguns lugares como Naquele Inverno o Vento Soprou. Aqui nesse drama, a nossa protagonista, o Yuan, ela tem uma retinite pigmentosa, tá? Que é uma doença genética que causa nessa perda de visão. A nossa protagonista, ela não é 100% cega não, tá, gente? Mas assim, o que ela vê é, sabe, é quase nada, é como um borrão. E assim, pessoal, mesmo eu não curtindo muito essa atriz, é um drama que vale a pena você assistir, até pelas esquisitices dele. Os meus azaristas, acontece toda a coisa desse drama. O nosso protagonista, ele é veganista, né? Fica lá nos jogos de azar, acumulando dívidas, e ele tem que pagar, senão o povo, ó, corta ele do mapa. O que que ele faz? Ele vai lá se passar pelo imão da protagonista, gente. Ele foi tentar dar um golpe nele. O que aconteceu? E ele caiu no próprio golpe, porque ele acaba se apaixonando por ela. Eu sei, é meio estranho, é meio bizarro. Mas não se preocupe, depois tudo vai ser esclarecido, ela vai descobrir a verdade. Não, gente, fora que esse ator principal, meu Deus do céu, eu tenho uma quedzinha por ele. Desde que eu fui assistir aquele filme lá, A Frozen Frozen, não, você sabe o que eu dei? Vocês lembram da posição dele lá? Ai, gente, como ele é lindo, meu Deus, ele é maravilhoso, ele é incrível. Eu não gosto muito da atriz, mas do ator, eu simplesmente amo. Vale a pena estudar, pra ver aquela zoiadinha no drama. Outro drama que eu posso citar aqui na minha lista é About Is Love. Lembrando que esse é um C-drama que tem duas temporadas. E é na segunda temporada que ele tem esse problema visual, o nosso protagonista, o Wei King. Assim, gente, depois que ele passa por todo aquele processo do término do namoro, ele sofre muito e ele acaba descontando tudo no serviço, trabalhando, assim, excessivamente. Então, acaba dando aquela fadiga, aquele cansaço, aquele estresse mental. E o que que acontece, gente? O nosso protagonista, ele ganha uma inflamação no nervo óptico dele, que causa o quê? Uma neurite óptica aguda nele. E nesse caso aqui, o nosso personagem tem uma perda parcial da visão dele. Mas não se preocupe, gente, que depois, né, vai se acertando, nos episódios depois, ele consegue recuperar a visão dele, gente. Depois que ele vai se acertando com a protagonista também. Falando isso, gente, esse drama é com aqueles protagonistas que parece que eles não sabem conversar, sabe? Não tem diálogo, vivem se desentendendo, brigando. E o nosso protagonista aqui, ele é aquele típico protagonista muito mandão. Ele quer que a menina seja submissa a ele. Ele quer decidir tudo por ela e ela não quer, sabe? E aí acaba que eles se desentendem, eles brigam, enfim. Mas é uma história muito gostosinha que vale a pena a gente assistir. Para a gente passar um pouquinho de raiva, né? Outro drama que eu posso citar aqui para vocês é Percy Turning, que é aquele drama com a Kim Sorril. Quem já assistiu esse vídeo aqui no meu canal, vou deixar até aqui no card, sabe que eu tenho, assim, um trauma dessa atriz. Mas resolvi assistir porque, né, só tinha três episódios, super curtinho, ia acabar rapidinho. E foi uma coisa que eu gostei, vocês acreditam, gente? Eu gostei, achei tão leve. Não tem aquele romance que, às vezes, a gente fica esperando. O drama é mais sobre amizade, sobre superação. A nossa protagonista, no começo, ela é muito arrogante. Se acha, porque ela é a melhor pianista. E o colega dela, gente, estava já com tanta raiva dela que ele acaba amaldicionando a menina, sabe? Ele fica pedindo para Deus para que aconteça isso e aquilo com ela. E o que acontece? E o que acontece? Porque você sabe que as palavras têm poder, ela acaba se acidentando. E nesse acidente, ela acaba perdendo a visão dela, infelizmente, né? Os nervos ópticos dela foram seriamente danificados no acidente. Até porque, quando a mãe dela estava dirigindo, o carro bateu do lado da passageira. E quem era passageiro era ela. Mas foi um drama tão interessante assistir, até para ver a evolução dela, sabe? Para ela ficar mais humana. Porque no comecinho, ela era insuportável. Assim, a mãe dela também, assim, era... Gente, eu peguei tanto ranço dessa mãe dela, mas ainda bem que, depois, no finalzinho, a mãe dela melhora. Mas é um drama que vale super a pena você assistir. Foi um drama que eu... Porque, assim, não deu para me ficar traumatizada que nem nos outros da Quem Sorriu. Enfim, eu gostei muito de assistir esse drama. Eu até me emocionei em algumas cenas, ó. Vale você colocar na tua lista. Próximo que eu posso indicar aqui para vocês é o Romance with Blind Master. Aqui, o nosso protagonista, Ren Haomin, ele tem uma dificuldade visual ocasionada por conta de um acidente. O que foi que aconteceu com os acidentes? O irmãozinho invejoso dele. Mas, enfim, a história aqui do nosso casal de protagonistas é super fofa. Vale a pena você dar uma chance para assistir esse mini-drama, gente, porque ele é curtinho demais. Aquela típica história das irmãs gêmeas que uma tem que ocupar o lugar da outra. E, assim, os protagonistas, no começo, eles se detestam, se odeiam. Mas, é claro, né, com a convivência, vão se apaixonando pelo outro. Gente, o drama é tão curto, mas aconteceram tantas coisas que eu fiquei, assim, chocada. É lindo, lindo, lindo. Vale a pena você colocar aí na tua lista para assistir. Próximo drama aqui da minha lista também é um C-drama, né, o Crush, com o nosso personagem principal, o Sun Yankee, com um problema, né, uma deficiência visual desde que ele nasceu. E, assim, gente, ele já estava acostumado nessa vida. É claro, depois que ele conhece a protagonista, muita coisa muda. Mas, assim, boa parte do drama, você vai ver como é que é a convivência dele com ela e com as outras pessoas. No começo, ele é insuportável. Ele dá aquela patada na protagonista, mas, aos poucos, eles vão se conhecendo. Mas, infelizmente, vai ter aquele momento no drama que eles vão se afastar por maus entendidos. Aquele negócio de só porque ele é cego, sabe, a família, às vezes, né, acha que ele vai ser um fã, né, né. Mas o bom é que depois, três anos depois, eles se reencontram, aí começa a rolar aquele negócio de ele ficar atrás dela, tentando reconquistar ela. Porque ela estava com raiva dele, né, depois que, da última vez que eles tinham se visto. É um drama super gostosinho, gente. Vale super a pena você assistir, e acompanhar a história desses dois doidos. Próximo aqui da minha lista é a Moza Kikun e a garota da bengala branca, que é um gêndrominha. Aqui nesse drama, a nossa protagonista, a Kazuyokiko, ela tem uma deficiência visual causada por uma ambliopia. Lembrando, gente, não sou, assim, especialista, tá? Ambliopia, ela também é conhecida como visão preguiçosa, né, olho preguiçoso, olho vago, essas coisas. Então, é um termo médico utilizado quando a visão se encontra reduzida. A nossa protagonista, ela via tudo, assim, de forma embaçada. Às vezes, ela precisava de uma lupa pra tentar, assim, chegar, assim, bem de pertinho. Ou, às vezes, ela colocava o produto, assim, bem de pertinho pra saber o que que ele era. Totalmente embaçado. Mas pensa no drama que eu fiquei apaixonada, gente. Logo nos primeiros segundos, né, do começo do episódio, eu já fiquei, assim, apaixonada demais com esses dois protagonistas fofos, maravilhosos. E, tipo assim, gente, foi amor a primeira pancada. Porque ele era conhecido como o cara, assim, que bate no zão, ele era um delinquente, o rapaz, né, o protagonista. E, tipo assim, quando ela bateu nele sem querer, foi, tipo assim, uai, ela foi a primeira mulher que bateu em mim, gente. E ele ficou apaixonado por ela e ficava lá, perseguindo a menina atrás dela o tempo todo. E ela, tipo assim, nem aí pra ele, sabe? Não tava querendo saber do menino, não, mas ele ficava insistindo. Até que, né, de tanto ficar insistindo, ela acabou, assim, cantando por ele. Ela acaba descobrindo novas coisas, um novo mundo depois que ela conhece ele. É uma história super, mas hiper, mega gostosinha, tá? E nem é tão longa, assim, são dez episódios, cada um tem, em média, uns cinquenta minutos. Gente, vale super a pena tu conhecer a história desses dois. A nossa mocinha aqui, ela é inteligente, ela tenta levar uma vida mais normal possível que ela, né, que ela possa. Ela estuda, ela tem amigos. O nosso protagonista, mesmo ele ser tão delinquente, ele tenta até mudar, tá, gente? E, é claro, o nosso casal passa por alguns percalços, né, algumas pessoas tentando impedir eles ficarem juntos, mas não se preocupe, que eles vão superar tudinho. Com certeza, vale super a pena você adicionar na tua lista. Pando nisso, pessoal, antes da gente encerrar aqui, eu preciso comentar com vocês que a China resolveu fazer uma adaptação do G-drama, tá? Esse G-drama que eu falei anteriormente, do Yanko e a Garota Gaboengala Branca, a China resolveu fazer, só que com o nome de First Love. Então, vai lá assistir, que é super gostosinho a história desses protagonistas, gente. Ai, como eles são lindos, como eles são fofos. E o legal, gente, quer assistir uma história mais, assim, aprofundada, com mais detalhes, mais complexos, com profundidade, assiste o G-drama. Quer assistir uma coisa mais rapidinha, cedete, tã-nã-nã-nã, assiste o C-drama, tá bom? Mas, assim, eu acho que vale super a pena você conferir os dois, até porque os dois não são tão grandes assim. Coloca aí na tua lista pra tu assistir. Eu espero, de verdade, que vocês tenham curtido aqui a minha lista, né, com alguns personagens com deficiência visual. E se vocês quiserem uma parte 2, né, se vocês gostarem desse tema, deixa aqui embaixo que eu trago, né, mais algumas indicações de dorama com essa pegada, com essa temática. E é claro, pessoal, eu vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.